Olá torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos quarto dia de Copa do Mundo e o primeiro jogo desta quarta-feira com um empate em 0x0 das últimas quatro partidas da Copa 3x0x0. Tivemos aí Dinamarca e Tunísia, México e Polônia aí o hiato com o jogo da França, mas outro 0x0 para contemplar essa primeira fase da Copa do Mundo abertura do grupo da competição, o grupo F, onde tivemos aí esse jogo entre Marrocos e Croácia escolas diferentes, estilos diferentes de jogo, mas um resultado igual que interessou mais a seleção do Marrocos do que propriamente a Croácia, onde se gerou muita expectativa pela estreia dos atuais vice-campeões do mundo E a partir de agora, a gente traz detalhes a respeito desta partida Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando É isso pessoal, vimos que o Marrocos foi uma seleção dedicada ao seu estilo de jogo, ao seu plano tático Um 4x1, 4x1 bem definido nas principais horas do jogo, nos principais recortes da partida O Anhabat sendo o homem entre as linhas, o Enesir mais avançado Um lado direito muito forte com o Hakimi e com o Ziyech, mas um lado esquerdo deficitário Inclusive com a saída do Masraoui ao longo da partida Embora tenha feito um bom primeiro tempo na marcação O outro lado com o Bufal acabou não funcionando da mesma maneira E em suma, percebemos que a seleção do Marrocos não gerou tantas oportunidades assim que pudessem levar o goleiro Livakovic a fazer grandes defesas Diferentemente da Croácia A Croácia embora tenha um jogo mais cadenciado Um meio de campo mais técnico com Kovacic, Brozovic O próprio Modric que hoje estava fazendo todas as funções em campo Marcando, armando, desarmando, indo para cima Era um homem multifuncional na equipe da Croácia Só que Modric tem 37 anos E se ele não tiver um auxílio, por mais craque que ele seja A seleção da Croácia não terá um andamento em seu estilo de partida E seu estilo de jogo acabou sucumbindo diante de uma boa marcação do Marrocos Eu esperava mais um pouco da Croácia Justamente por conta dessa qualidade técnica um pouco mais elevada Em relação à seleção marroquina Que também tem uma boa seleção Mas que a gente sabe que tem algumas deficiências E principalmente no setor de ataque A gente não percebeu tanta produção assim Acredito que a chance mais clara de gol por parte da seleção de Marrocos Tenha sido aquela cobrança de falta Quando o Ziyech rola para a finalização do Hakimi E ele de falta tira Pelo menos uma defesa ali no susto do Livakovic Por outro lado, se não fosse o Bonu A seleção do Marrocos poderia ter perdido Esse primeiro jogo da Copa O goleiro do Sevilla pelo menos fez ali Umas duas, três importantes defesas ao longo do jogo Que garantiram este resultado Além da boa participação daquele funil do sistema defensivo O Anjabat na frente da defesa Com o Agüer e o Sais Esses dois jogadores que fizeram a zaga Também estiveram em uma boa apresentação As tentativas da Croácia de bolas alçadas A área de certa forma também não funcionaram Muito por conta da boa estatura e do bom posicionamento Desses defensores da seleção marroquina Que marcou para o bloco Marcou sob pressão Fez um jogo interessante também pelo lado físico Que é uma preocupação para o lado croata Uma seleção muito bem disposta nesse aspecto A seleção do Marrocos, por exemplo Pode fazer um jogo até mais complicado dentro do grupo Por exemplo, contra a seleção do Canadá Tem capacidades ali que podem ser inseridas Dentro de um jogo contra a seleção canadense Que pode colocar em boas condições A seleção do Marrocos para uma possível classificação Por que não? Até mesmo porque ainda enfrenta também a seleção da Bélgica Assim como também a seleção croata Vai enfrentar a seleção da Bélgica E a depender dos horários também É um ponto que a gente nunca toca aqui nos conteúdos do nosso canal Mas é importante ressaltar os horários com os quais são disputados os jogos da Copa do Mundo A seleção croata veio ao Catar com uma seleção mais envelhecida Com jogadores acima dos 30 anos Isso num dado momento do campeonato pode contar Como um fator de desequilíbrio A gente viu até que na última Copa do Mundo Também foi um fator de desequilíbrio para a Croácia Não pela questão da temperatura Mas também pelos inúmeros jogos Na fase de mata-mata Onde a seleção croata teve várias oportunidades de jogos Sendo decididos nos agréscimos E também no tempo extra 30 minutos Às vezes indo para os pênaltis E quando chegou contra uma França mais inteira Que não precisou disso Acabou sucumbindo na parte física Agora é por uma questão de faixa etária É por uma questão de temperatura de local A seleção croata nitidamente Num aspecto físico caiu no segundo tempo E tentou ali numa bola cruzada ou outra O banco de reservas também não acompanha O nível técnico da equipe titular E isso também fez com que a seleção croata Pudesse cair de rendimento no segundo tempo As alterações feitas pelo técnico do Marrocos Não surtiram efeito Porque eu enxergo um Marrocos muito coeso Num time titular Mas as opções de banco Eu ainda não percebi Algo que possa acrescentar Num futuro próximo Senti falta do Albu Klau Fez uma grande Copa Africana de Nações Poderia ter sido utilizado hoje Na equipe do Marrocos Num segundo tempo Um jogador de boa movimentação Mas foi uma opção do técnico Guardá-lo para um momento posterior E quem sabe aí ser utilizado Ao longo de outras partidas da Copa do Mundo 0x0 Resultado ruim para a Croácia Comemorado até pelos torcedores do Marrocos Que estavam em maior número Nas arquibancadas do Albaid Estádio que recebeu Esse primeiro jogo Do grupo F Da Copa do Mundo do Catar Ainda não é mais inscrito no canal? Se inscreve Dá o like nos nossos vídeos Importante a sua participação Através dos comentários Compartilha bastante Esse conteúdo Nas suas redes sociais Até a próxima Amém